9, 9, 1, 11, 14, 43, agora é hora do recado das mensagens, você já mandou a sua? 9, 9, 1, 11, 14, 43, antes de eu ler a mensagem da Meire, deixa eu mandar um abraço aqui carinhoso para o seu João, morador do bairro Vila Mariana, o esposo da Dona Divina, pai da Fernanda, avô do João Elias, são pessoas queridas para comigo e também para a minha família, seu João, Dona Divina, Fernanda, João Elias, um abraço para vocês que estão assistindo o Balanço Geral, obrigado, vamos para o telão? Boa tarde, Saulo, meu nome é Milena, manda um beijo para minha vovó, a Marlene e minha mãe, Meire, seu programa é Mil, sou de Governador Valadares, bairro Altinópolis, obrigado pela mensagem, obrigado, um abraço para a Milena, um abraço para a Marlene e também para a Meire, que estão assistindo o Balanço Geral comigo hoje, a partir de segunda-feira, Janicometti Felício já está de volta, obrigado, Meire, obrigado, Milena e a Marlene também pelas mensagens aqui no Balanço Geral, outra mensagem? Boa tarde, Saulo Bernardo, hoje é sexta-feira, por favor, faz pelo menos três dancinhas, não, seu Rogério, não, seu Rogério, pare com isso, pelo amor de Deus, olha só, chama toda a equipe aí do Balanço Geral, junto vocês são nota mil, eu amo esse programa Balanço Geral, Rogério Silva, do bairro São Raimundo, obrigado, seu Rogério, pelo registro da foto, assistindo o Balanço Geral da casa dele junto com a família, viu? Obrigado, querido, Deus o abençoe. Outra mensagem? Oi, Saulo, boa tarde, sou o Sargento Ramos de Ipatinga, bairro Parque das Águas, este programa é o melhor na hora do almoço, assisto todos os dias, mando um abraço para os meus amigos e irmãos da ICM, Igreja Cristã Maranata, do centro e também do Parque das Águas, José Ramos, obrigado, querido, Deus o abençoe, um abraço para todos os irmãos e amigos do José Ramos da Igreja Cristã Maranata, do Parque das Águas, aí em Patinga, no Vale do Aço, todo mundo ligadinho no Balanço Geral, obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Outra mensagem aqui no Balanço Geral? Boa tarde, Saulo, tudo bem com você? Tudo bem, que bom ter você em nossa telinha, pena que hoje é seu último dia com a gente, você é um apresentador ótimo, igual ao Nico, mas vai ter a sua dancinha, né? Não, dona Cida, estamos ligadinhas esperando você dançar, te amamos muito, um abraço da Cida do bairro de Lourdes, aqui de Governador Valadares, dona Cida Paula, obrigado pelo carinho, dona Cida, obrigado pelo carinho, mas não vai ter dancinha não, tá? Não vai ter. Obrigado pela mensagem da senhora, Deus a abençoe, obrigado pela audiência. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo, não deixo de assistir seu programa, sou o Léo, do Vila Celeste, em Patinga, mando um alô para minha filha, Kemele, e minha esposa, Carmen, um alô especial para minha sogra, a dona Fia. Atenção, Kemele e a dona Carmen, filha e esposa do Léo, um abraço para vocês, viu? Assistindo o Balanço Geral e também para a sogra dele, a dona Fia. Obrigado pela audiência aí do Vila Celeste, em Patinga, no Vale do Aço, obrigado. Outra mensagem? Fala, meu amigo Saulo, sou Gustavo, do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos do Balanço Geral, parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço para minha avó Meuri, do bairro Conjunto Sir, ela assiste todos os dias, você é mil, e hoje tem dancinha, desenrola, bate e joga de ladinho. Tem não? Então, Carolina e Carvalho, um abraço para você, um abraço para o Gustavo e também para a avó, a dona Meuri, que estão assistindo o Balanço Geral do bairro Conjunto Sir, aqui em Governador Valadares. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e pela brincadeira da mensagem da dancinha. Outra, a paz do senhor e irmão Saulo, tudo bem? Paz do senhor, tudo bem, estou amando a sua apresentação no Balanço Geral na hora do almoço, hoje tem dança, você vai cobrir o nico direitinho? Esse jornal da tarde é o melhor, mas sou sua fã, te assisto todos os dias no jornal à noite também, obrigado. Esta equipe competente da Record é mil. Abraços para todos os telespectadores e para vocês. Penha Facundes de Coronel Fabriciano, balança aí, meu filho, balança aí, larga o celular, mano, balança. Dona Penha Facundes de Coronel Fabriciano, estou brincando, viu gente? Lamonier é competentíssima, só para descontrair. Olhou com raiva aqui para mim. Obrigado, dona Penha, obrigado a todo mundo aí de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, assistindo o Balanço Geral. Tem mais alguma mensagem? Oi, Saulo, meu nome é João Luiz Siquira. Eu e minha família também estamos ligados no Balanço Geral. Seu João Luiz Siquira, obrigado, seu João. Obrigado pela mensagem, obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Boa tarde, querido Saulo Bernardo, tudo bom? Tudo bom. Gostaria de parabenizar meus irmãos que fazem aniversário hoje. Desejo a eles tudo de bom. Muita saúde, paz e muitos anos de vida que sejam abençoados sempre. Beijinhos, maninhos. Quem está mandando é o Val, é a Val. Manda beijos para o Valdir e para o Valdeir, os dois que aparecem aqui na foto. Obrigado, Saulo. Uma ótima tarde para você e a todos do Balanço Geral. Obrigado, Val. Um abraço para o Valdeir, irmãos da Val, o Valdeir e o Valdir. Obrigado pela mensagem de vocês. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem mais mensagem. Um abraço para o Valdeir e o Valdeir e o Valdeir.